Olá amigos sejam bem-vindos ao canal humor e música aqui vocês encontram piadas músicas de alta qualidade e vídeos de humor mas primeiro peço a vocês curta comenta compartilha de likes ative o sininho se inscreva no canal que vocês verão vídeos desse tipo então galera vamos nessa distraído de novo seu bautazaga roxo é eu vou fazer uma pergunta eu hoje vim só veio, só tá aí, o seu e é o que? afinal eu vim vim, é porque eu ia, vou no vim, não vim mas vem, eu não já tá aí, diga, um animal que late, latão, animal que bica, bicão, um animal que mama, mamão, Obrigado.